como se livrar de muriçoca na sua casa você vai pegar uma colher de café bota um pirizinho, isso daqui é sujo que aqui e lá eu faço pronto, você colocou aqui agora você vai fazer o que? você vai pegar aqui um isqueiro e você vai acender aqui você acendeu essa fumaça é muito cheirosa mas ao mesmo tempo para a muriçoca não vai ficar nenhuma você pode passar e levar para o banheiro, que a maioria dos cantos onde tem muito é em banheiro ou alguma dispensa que você tiver com algumas coisas ela gosta daquele escuro, aquelas coisas juntas ali, você leva uma colherzinha dessa de café puro sem estar feito, ela fica aqui com essa fumacinha, a gente dá mais de uma hora ou mais quando acabar você quiser repetir o processo, pode repetir você pode passear com ela na sua casa por todo canto, gente, esse cheiro é maravilhoso, mas só que ao mesmo tempo, devido esse cheiro ser muito forte, as muriçoca vão sair de perto da sua casa nada vai ficar então gostou aí do vídeo compartilhe e me segue para mais dicas e aí e aí Obrigado.